O cabo é esse aqui, cabo 2, entra aqui, por aqui, faz esse caminho, sobe, aí vai pegar na polia do meio, a polia do meio vai sair e vai pegar essa aqui, essa polia, aí vai descer, vai pegar essa outra polia aqui, aí sobe, vem para essa polia, essa polia desce novamente, aqui ó, vem para essa outra, vamos pegar essa aqui, vai subir aqui ó, aí vai para a primeira daqui ó, entra aqui e vai sair aqui ó, aí vai ser fixado nessa outra polia, tá vendo, aí vai esse aqui, vai ser instalado o cabo da borboleta, tá vendo, esse cabo vem, entra aqui ó.